Como surge isso, né, cara? É o Cartoloco, é a não sei o quê... A Fazenda, ela é o fim, né? Porque é onde vão todas as pintas que desapareceram, que... É o Gran Finale. É o Gran Finale! É, terminou, é, entregou. Entregou o estaco e foi lá. E o Marcos Mion apresentando... Tem uma turma joia lá. É o Marcos Mion que tá apresentando? Eu acho que é o Marcos Mion. É, o Carioca também fica fazendo umas esquetes imitando o pessoal. É, o Marcos Mion seria o equivalente ao Thiago Leifert e o Carioca seria o equivalente ao Paulinho Serra. Puta merda! Comparar o Carioca com o Paulinho Serra é pra fuder. Não, o Carioca é muito melhor, mas infelizmente tá na Record, né? É, tá lá pegando, pegando a... Pegando só, só... Pegando o Spilla, né? Porque se a proposta ali, ó, tão carioca aqui, ó, então toma. Ah, vamos lá fazer. Vamos lá imitar o Munhoz e o Mariano. Vamos lá imitar a Jojo Todinho. Vamos imitar o pessoal lá, né? E aí toca a ficha. E os pastores botando dinheiro. Largando o Pila. Os Pila pegando. Os Pila pegando. E o Pila da religião é o melhor que tem, né? Porque aqui não tem imposto, né? Não, tem um toque mevoi ali, né? Que daí não paga o imposto. O melhor jeito de você ganhar dinheiro é com seitas. 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 Você ganha... Seitas. Você fazer uma seita. Você criar uma seita. Porque quando você mexe com a crença da pessoa, você é capaz de tirar dinheiro dela. Você diz pra... Ó, seguinte. Você quer melhorar a divisa? Você me bota... Casa 10 aqui, pô. Aí o pessoal vai botando dinheiro e você vai... Você vai prometendo. Você vai... Você ganha muito dinheiro sendo líder de seitas, mas você se diverte muito mais participando delas, né? Sendo um seguidor, né? Com certeza. Tem mais seguidor. Eu participei de seitas nos anos 60, nos anos 70. Eu participei de uma seita na Califórnia nos anos 60. Opa! Exatamente. Com o Charles Manson. A gente via lá em Hollywood, né? Morava nos acampamentos. No negócio de cowboys, né? De faroeste, de gravações de filmes. Se divertir. Exatamente. Era um set de filmagem antigo. É o rancho mesmo. Você ganhava... Se divertia demais, rapaz. Era sexo, bastante droga. Tinha bastante hippie, né? E a gente se divertia muito. Até terminar, né? Infelizmente, terminou. O pessoal lá... Comecei um crime. Acabou... Eu fui convidado, inclusive, viu? Mas eu não participei. Eu tava... Tu te escapou de cu guspido. Me escapei de cu guspido. Literalmente. Porque naquela época eu tava fazendo filme pornô, né? Porque quando você tá na... Na vida artística, você... Você aceita o que tiver pra fazer, né? E aí fiz muito filme pornô nos anos 70, viu? Eu fiz filme pornô heterossexual, fiz filme pornô gay também, fiz com animais. Tava bombando a coisa do cavalo na época, né? O horse porn. Horse porn. E aí eu fiz isso aí também. Fiz bastante... Bastante... Fiz bastante adaptação do cinema, né? De clássicos. Fiz jorrada nas estrelas. Fiz Harry porra. Eu fiz o sítio do... O sítio do pissa-pau amarelo também. Muito bacana. A gente... O pissa-pau amarelo, a gente teve que parar porque a Narizinho tava viciada em cocaína na época. E aí a gente teve que segurar. Aí fiz cena com a Dona Benta. Fior dos Anais, fizendo também. Eu fiz cena com o Hobbit, né? Eu transei com um anão que ele era do... Socorro anão. Exatamente. Anão de Pepeludo. Não, ele tinha o Pepeludo de maquiagem, né? A maquiagem faz milagres. Você não acredita o que faz... Você já viu aquele filme Gene and Andy? Gene and Andy, sim. Já viu do Gene? Exatamente. Isso. Quando ele faz a maquiagem do Tony Clifton, que ele fica com aquela papada queixuda, aquilo ali é o poder da maquiagem, né? Você ter o dom de maquiar as pessoas e fazê-la se transformar em outra pessoa. Isso aí é muito bom. Isso aí fica um troço bacana. Mas eu gostei muito do Harry Porra, né? Exatamente, o Harry Porra. Era uma delícia. A gente fazia o Harry Porra, né? Aí tinha o... E a vareta. Tinha todas as magias, né? Tinha o... Tinha o Vingarda em um leve porra. Tinha a raba que é vara, né? Tem todas as... Todas as... Todas as coisas. E vareta no cu era mato. Vareta no cu era mato. Ah, sim. Isso aí era sempre, né? Tinha muito sexo com isso, né? Com objetos sexuais, né? Com a vareta. Eu fiz uma cena com a vassoura também. Dolorida, mas foi sucesso. Foi um sucesso entre o público. Tinha o transar com coruja, com sapos, com ratos, com os animais ali da... Da coisa toda, né? E fizemos também... O povo gosta muito disso porque você pega o público nerd. O público nerd que tem dificuldade de encontrar espaço no mundo pornô, né? Sim. Então ele gosta dessa coisa. Tem a parte do RPG toda, né? Você... O Harry Porra, como eu disse. O Senhor dos Anais. Mas tem também aqueles do mundo da história perdida lá, que tem o cachorro, aquele que voa. É cheio. É uma diversão, rapaz. Isso é uma coisa jóia. O poderoso rolão também, né? O poderoso rolão. O poderoso rolão. Teve um papel que eu fiz, inclusive, muito bacana, que foi uma adaptação de um filme romântico que foi para um cinema gay, que era o Perfume de Rapaz, aonde eu contracenava com um homem cego. A gente fez várias cenas de dança, dançando tango, nus, né? É, circulando com uma carmanguia pela cidade, onde ele dirigia, né? E ele cambiando no teu membro. Exatamente. Ele dirigindo e eu trocando a marcha ali no pênis dele. Diversão, assim. E no final ele ainda dava um discurso. E aí ele dava esse discurso numa escola, né? Só de rapazes. E ele falava lá e tal, dava uma lição de moral no pessoal. E no final o pessoal todo concordava, tirava a roupa e terminava numa grande orgia. Entre o diretor do colégio, a molecada toda ali, o pessoal do crime, o cego também. Rapaz, que dias felizes, viu? Perfume de rapaz. Que maravilha era Paulista. É, aquele ali foi um filme que... Paulista no mundo do cinema, então. Mundo cinematográfico. Mundo do cinema. Várias, várias, várias coisas. Fizemos também o Sonho de Liberdade, né? A adaptação do Sonho de Liberdade numa cadeia, né? Com presidiários reais. Presidiários reais. Exatamente. Que tentavam fazer uma fuga, né? Tentavam fugir da cadeia, né? E no meio disso tudo muito, muito sexo, né? Dentro da cela, no pátio, com guarda, com entre a gente mesmo. Muito sexo na cadeia, né? Olha, foi um tempo... Ganhei muito dinheiro. Eu ganhei duas coisas nessa época aí, viu? Ganhei dinheiro e HIV. Duas coisas que eu tenho de herança aí desse tempo. Mas perdi tudo no confisco do Collor ali. Quando ele mandou ver na poupança da gente, eu nunca mais vi a cor desses pila aí, pô. E o HIV? Tinha tudo em dólar, né? Ganhava tudo. Também passei adiante já pra outro e já não me preocupo. Ah, passou pra frente. É, é a vantagem. Não me preocupo. A vantagem é essa, né? Você poder... Você poder tocar o próximo. Você diz assim, não é problema, meu. Passa a adiância. Esse negócio do HIV aí, tu vê só, né? A pessoa que tem HIV, ela... Como ela é uma pessoa correta, porque ela acaba segurando pra ela mesma e fazendo os tratamentos. Se não, era só passar pra frente e tocar ficha. Não estaria mais com ela, né? Então tu vê como as pessoas são corretas com essa questão do HIV, né? Impressionante. Exatamente. E aí, inclusive, um abraço pro Pelé, né? O Pelé fez, inclusive, campanha, né? De HIV. Não tem aquela música dele lá, o... A, V, T, A, V, T, foi do adético, tenho direito de viver. É a música, né? Da medicação dele lá, que ele fez nos anos 90. Uma época de televisão divertida, bunda na tela e bastante teta. É isso aí, Paulista. É isso aí. Que maravilha, então. Que delícia.